Música Olá, o programa que te deixa bem informado sobre Lauro de Freitas está no ar. A prefeita Moema Gramacho apresentou na última quinta-feira o projeto Praia, uma realidade para Lauro de Freitas durante audiência na 13ª Vara Civil Federal. A proposta é uma resposta imediata à ação movida pelo Ministério Público e solicita a retirada das construções das faixas de areia das praias. A iniciativa contempla os donos das barracas do município, com remanejamento para as outras áreas da orla que não prejudiquem o meio ambiente e nem afetem a economia local. De acordo com Moema, serão construídas oito barracas em Vilas do Atlântico, 11 em Pitanga e mais 39 em Buraquinho. A presidente da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, a vereadora Naide Brito, apresentou durante a sessão ordinária da última terça-feira o projeto de lei de número 44, que obriga em Lauro de Freitas a parada de ônibus para embarque e desembarque de usuários com mobilidade reduzida em locais próximos ao seu destino. Os motoristas apenas poderão se eximir dessa norma quando perceberem risco eminente para os usuários. Segundo Naide, a intenção é facilitar, assegurar e oferecer uma atenção maior para que idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais consigam concluir sua jornada com tranquilidade. A Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas aprovou na sessão da última terça-feira o pedido de autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1,046 mil no Orçamento Municipal 2017. A autorização foi solicitada pelo Poder Executivo por meio do projeto de lei 037 de 18 de abril deste ano e votada em plenário após pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças, Orçamentos e Contas, que se reuniram conjuntamente na última segunda-feira. Esse recurso é um repasse constitucional do Fundo Nacional de Saúde, destinado à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital Jorge Novis e pronto atendimento de areia branca e centro. A Lei Orçamentária Anual de 2017 não tem dotação específica para essa verba. Por isso, o Executivo necessitou de autorização da Câmara para suplementar o orçamento. Na última terça-feira, a Prefeita Moema Gramacho, junto com a Secretária Municipal de Política para as Mulheres, Bárbara Chaves, estiveram em uma reunião com representantes do Senac para tratar de uma parceria para a qualificação profissional em Lauro de Freitas. O encontro aconteceu com Marina Viana, diretora regional do Senac na Bahia, Ana Rita, superintendente de Educação Profissional, Marina Almeida, diretora regional do Senac, dentre outras personalidades. A Prefeita garantiu estar trabalhando para trazer mais qualificação para os profissionais de diversos setores do município. O Minuto LFTV de hoje fica por aqui. Você pode colaborar com a LFTV e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 992519832. Outras informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Até semana que vem!